A dor que ainda te marca A voz do coração Então pra que sofrer O que já não existe é de nós A razão que desperta a voz Do coração Então pra que sofrer Você Me implorando pra ficar E eu pra te contrariar Resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular E desfazendo o nosso par Me livrei dos braços teus Você Me implorando pra ficar E eu pra te contrariar Resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular E desfazendo o nosso par Me livrei dos braços teus A dor que ainda te marca A dor que ainda te marca Na mim não tem nada aqui Chama que apaga Nas águas do desprazer O que já não existe é de nós A razão que desperta a voz No coração Então pra que sofrer O que já não existe é de nós A razão que desperta a voz No coração Então pra que sofrer Agora você Eu não sei Que glória do pra ficar E eu pra te contrariar Resolvi dizer adeus Dizem adeus Eu não quis a alegria singular E desfazendo o nosso par E desfazendo nosso par Me livrei dos braços teus E você Que glória do pra ficar E eu pra te contrariar Resolvi dizer adeus Eu não quis a alegria singular E desfazendo nosso par Me desfazendo nosso par Me livrei dos braços teus Eu sei, vitória do traficar e eu pra te contrariar Resolvi dizer adeus, eu não quis a alegria singular Me desfazendo o nosso par, me livrei do você Valeu, galera! Grupo Relíquia Não é a mesma que antigamente E não é aquela que me apaixonei por ser Jogou pra cima meus sonhos e planos Mas, nesses momentos eu também guardei Eu te amei, ninguém é de ninguém Mas, você quis vencer O jogo do amor dos teus ciúmes quis ganhar Queimou o meu pandeiro, minha roupa e tudo que eu tinha Agora arrependida você pede pra voltar Queimou o meu pandeiro, minha roupa e tudo que eu tinha Agora arrependida você pede pra voltar Pra mim não é o mesmo de antigamente E não é aquela que me apaixonei por ser Jogou pra cima meus sonhos e planos Mas, nesses momentos eu também guardei Eu te amei, ninguém é de ninguém Mas, você quis vencer O jogo do amor dos teus ciúmes quis ganhar Canta com a gente O jogo do amor dos teus ciúmes quis ganhar Aí tá certo O jogo do amor dos teus ciúmes quis ganhar Queimou o meu pandeiro, minha roupa e tudo que eu tinha O jogo do amor dos teus ciúmes quis ganhar Volta, 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 volta De volta, vai ter um dia, ouve tudo que eu tinha Agora é perdida, você pede pra voltar Volta, volta, volta De volta, vai ter um dia, ouve tudo que eu tinha Agora é perdida, você pede pra voltar Valeu, obrigado, 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 obrigado Sai da frente, sai da frente, o samba é de passagem Vem na carona dessa viagem Sai da frente, sai da frente, o samba é felicidade Joga fora, descendo no mar da saudade Sai da frente, sai da frente, o samba é de passagem Vem na carona dessa viagem Sai da frente, sai da frente, o samba é felicidade Joga fora, que seja tomada saudade Cruz desse meu caminho, brilha por onde vou Pra me livrar dos espinhos, da harmonia de amor Samba que faz a minha vida, esse mundo de prazer É minha doce verdade, que o destino me fez Junto na dor dessa vida, foi o dom que Deus me deu Com toda sinceridade, muito obrigado, valeu Chega na fé, chega pra ver Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Chega na fé, chega pra ver Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Sai da frente, sai da frente Samba é de passagem Pega calor, na festa, viagem Sai da frente, sai da frente Samba é felicidade Joga fora, que seja tomada saudade Luz desse meu caminho, brilha por onde vou Pra me livrar dos espinhos, da harmonia de amor Samba que faz a minha vida, esse mundo de prazer É minha doce verdade, que o destino me fez Junto na dor dessa vida, foi o dom que Deus me deu Com toda sinceridade, muito obrigado, valeu Chega na fé, chega pra ver Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Chega na fé, chega pra ver Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Chega na fé, chega pra ver Chega na fé, chega pra ver O Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Chega na fé, chega pra ver O Samba é cheia, paz e amor Beijo você no seu amor Vai, vai, vai É, amigo, o coro corre O coro corre ninguém vê Com todo respeito, dá licença Agora que eu quero ver Chega juntinho Não foi falta de amor Para tudo acabar O que você propuse Mas eu não pude aceitar Os seus desenganos De conversas fiadas Você feriu meu coração Meu coração Os seus desenganos De conversas fiadas Você feriu meu coração Não foi falta de amor Não foi falta de amor Para tudo acabar O que você propuse Eu não pude aceitar Os seus desenganos De conversas fiadas Você feriu meu coração Meu coração Meu coração Os seus desenganos De conversas fiadas Você feriu meu coração É, não há muito mais Essa tortura E além do mais Se a culpa é sua Chega, vai embora Se despreza de mim O nosso amor chegou ao fim Não venha me condenar Não venha me condenar O meu coração Meu coração Meu coração O meu coração O seu desenganos De conversas fiadas Você feriu meu coração Você feriu meu coração Você feriu meu coração Não aguento mais Essa tortura E além do mais Se a culpa é sua Chega, vai embora Se despreza de mim O nosso amor chegou ao fim Não venha me condenar Não venha me condenar Essa tortura E a solução Mais tarde Vai me dar Que é o fim você Sobora Chega, vai embora Se despreza de mim O nosso amor chegou ao fim Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 as forças existiam em mim, mas foi tudo em pão, o princípio de um fim foi mal, cruel e tão ruim, tudo acabou assim, olha amor, toda a felicidade que eu podia te dar, começou desde a hora em que montamos nosso lar, mas você insistiu em viver, como uma pingente de bar, você mesma se destruiu, e agora quer se lamentar, canta com a gente e agora quer se lamentar, canta com a gente, se lamentar, canta com a gente, adeus Seguimos 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 Meu amigo Carica Chega aí Meus padrinhos Vamos lá Vamos chegar Chorei por ela E ela nada Cantei pra ela Estava alvada Nem ligou pra poesia Que dizia que ela era a primazia Da minha felicidade Nem ligou pra poesia Que dizia que ela era a primazia Da minha felicidade Liga lá que eu chorei Chorei por ela E ela nada Cantei pra ela Estava alvada E nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia Da minha felicidade E nem ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia Da minha felicidade Chega lá que ela era a primazia Cantei pra poesia que ela era a primazia Que ela era a primazia Que ela era a primazia Sobria E me encontrou pra poesia E me ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia E me ligou pra poesia que dizia Que ela era a primazia Se o meu lar quer chorar por mim Pra se muçambar, juro que vai ser assim Pra se muçambar, juro que vai chorar por mim Pra se muçambar, juro que vai chorar por mim Pra se muçambar, juro que vai chorar por mim Pra se muçambar, juro que vai ser assim Pra se muçambar, juro que vai chorar por mim Tá bonito E o moleque está pegado E o moleque da paz É o próximo Obrigadão, velho E o moleque E o moleque E o moleque Maravilha Maravilha Paradeado Não sou apagado É isso aí, é isso aí, é isso aí, né? Aí, pra firmar Aí fica legal Ficou bacana, hein? Parade, porinho, porinho Vamos relíquia Se liga aí É melhor Diz o que te faz chorar Deixa eu te ajudar Chega de sofrer De sofrer Se for amor Deixa eu te amar O que eu sinto por você É o bastante pra curar Mas diz Diz o que te faz chorar Deixa eu te ajudar Chega de sofrer De sofrer Se for amor Deixa eu te amar O que eu sinto por você É o bastante pra curar Se liga aí Quero ficar com você Quero ficar com você Quero te amar pra valer Quero te amar pra valer Fazer da tua vida o meu viver Na alegria ou na dor Que a luz do sol vai aquecer O nosso ninho de amor Fazer da sua vida o meu viver Na alegria ou na dor Que a luz do sol vai aquecer Nosso ninho de amor Diz o que eu sinto por amor Diz o que te faz chorar Deixa eu te ajudar Chega de sofrer De sofrer Se for amor Deixa eu te amar O que eu sinto por você O que eu sinto por você É o bastante pra curar Quero ficar com você Quero ficar com você Quero te amar pra valer Quero te amar pra valer Fazer da tua vida o meu viver Na alegria ou na dor Que a luz do sol vai aquecer Nosso ninho de amor Fazer da sua vida o meu viver Na alegria ou na dor Que a luz do sol vai aquecer Nosso ninho de amor Quem ama quer ver Quem nem diz São Tomé Pode crer que é Quem ama acredita na força da fé Pode crer que é Você que perdeu e ficou na saudade Quem ama acredita na força da fé Pode crer que é Você que perdeu e ficou na saudade Quem ama acredita na força da fé Malandro é malandro, mas nem é bané Pode crer que é Mas te... Diz o que te vai chorar É, convidado com mais que especial Canta, canta salgadinho Perdoe amor, esse meu jeito inserido Me matou de dizer O que é? Te amo, eu sei que é Algo assim sensível e inadmissível Eu só sei dizer Te amo Aí tá certo É assim Como uma imagem Mas parecendo uma miragem Miragem Uma flor no jardim É assim Coisa tão bela Minha rosa amarela Quero você pra mim Me mostra a flor Me mostra a flor Esse teu brilho natural Que brilha minha face Onde tem conquistar É isso que é Linda Flor do canto És meu encanto Me faz delirar Oh, bela Singelela Será sempre rosa amarela Oh, bela Singelela Será sempre Será sempre Rosa amarela Perdoe amor, esse meu jeito inserido Me matou de dizer Te amo Eu sei que é Algo assim sensível e inadmissível Eu só sei dizer Te amo É assim É assim Como uma imagem Mas parecendo uma miragem Uma miragem Uma flor no jardim No jardim É assim Coisa tão bela Minha rosa amarela Cara Quero você pra mim Me mostra a flor Esse teu brilho natural Que brilho minha face Vento cristal Vento cristal Flor do campo És meu encanto Me faz delirar Canta gente Ó, bela Cinderela Cinderela Será sempre Vossa amarela É lindo Ó, bela Cinderela 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 E a bela, ciberlá, 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 ciberlá e rosa amarela. Rapaziada, agora um amigo muito especial nosso, Péricles do grupo Exalta Samba. Alô Relíquia, alô rapaziada. Valeu pra cá, valeu mesmo, hein? Uma grande honra. A segunda vez a gente nunca esquece. Tá certo. Vamos lá. Não, não consigo evitar Seu amor se faz presente em minha mente Não é fácil de viver sem teus carinhos Sei que não é fácil ecoar O jeito mesmo é me entregar pra te amar Para outra vez chorar, sorrir e cantar Se quiser, pode até me censurar Por querer eliminar o que é ser Por ter medo de tentar de novo É que o amor tem que vir devagar Porque ainda estou um tanto machucado A última moça me fez sofrer um bocado E eu mais galejado De corpo fechado Um tanto mais escuro O meu coração Que bate mais forte Mas com os pés no chão E eu não sei o que é Não sei bem o que é Já sei que tu Muito mais que mulher Talvez muito mais Por ser a segunda vez Agora deixa comigo que eu vou começar Quebra tudo Não, não consigo evitar Seu amor se faz presente em minha mente Não é fácil de viver sem teus carinhos Eu sei que não é fácil recuar O jeito mesmo é me entregar pra te amar Para outra vez chorar, sorrir e cantar Se quiser, pode até me censurar Por querer eliminar o que é seu Por ter medo Por ter medo de tentar de novo Por ter medo de tentar de novo Mas sei que o amor tem que vir devagar Porque ainda estou um tanto machucado Na última moça me fez sofrer um bocado E mais galejado Por ter medo de deixar um tanto mais duro O meu coração Que bate mais forte Tu és com os pés no chão Eu não sei o que é E não sei bem o que é Só sei que tu és Muito mais que mulher Talvez muito mais Por ser a segunda vez Por ser a segunda vez Por ser a segunda vez Eu amo E vou amar Eternamente É isso aí meu companheiro Vamos lá galera Vamos lá galera Muito amor pra todo mundo Valeu Relíquia É uma grande honra Honra toda minha Pode ter certeza Valeu galera A Relíquia agradece Família Zaltazama também agradece Aí tá certo Vamos nessa galera Legal pra caramba Oh 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 Beleza Boa Beleza Boa 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 Faz a gente ser mais gente, não entende a ilusão, nem maltratar o amor que a gente sente. Descanso teu dentro do meu olhar, reflete um brilho que faz sentir. E vejo o fogo que me aquece de repente, no instante que os carros, ouçam se aproximar. Ai se eu pudesse te provar, que é diferente o nosso lar, e o que eu sinto, é muito pra te enganar. Vou por um pouco, perto disso é muito pouco, estou dizendo que eu sou louco, louco pra poder te abraçar. Sem mais rodeios, te curtir o tempo inteiro, é hora da gente se amar. Vem ver, outro encontro, perto disso é muito pouco, estou dizendo que sou louco, pra poder te abraçar. Sem mais rodeios, te curtir o tempo inteiro, é hora da gente se amar. Ele deve estar a mim O sentimento que traz em você Não há porquê ficar assim Se abanar No calor que faz a gente ser mais gente Não tende a ilusão nem maltratar O amor que a gente sente Descanso teu dentro do meu olhar Reflete um brilho que faz sentir E veja o couro que me aquece de repente No instante de os caminhos Ousão se aproximar Ai se eu pudesse te provar É diferente o nosso lar E que eu sinto É muito pra te enganar Quero alguém! Vou por um couro O preto diz que é muito pouco Está dizendo que sou louco O preto diz que é muito bom O Deus do céu É o maior da gente se amar Não são vocês! Meu Deus do céu Chega de Pio O Deus do céu É o maior É o menor Coral É dez É dez Tem mais um reino O preto diz que é muito bom É hora da gente se amar Orgulho bobo, perto disso é muito pouco Estão dizendo que sou louco, pra poder te abraçar Sem mais rodeios de curtinho, o tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Não Te Esqueci Não Te Esqueci Quando Lembro do Nosso Prazer Que Saudade Ainda Estou Sozinho Só Pra Ver Se Você Volta Eu Me Guardei Todinho Só Pra Ver Se Você Volta Quando Lembro do Nosso Prazer Que Saudade Não Te Esqueci Apenas Aprendi A Viver Sem Você Que Faz Tanta Falta No Coração Que Chora A Dor De Uma Saudade Será Que Eu Novamente Vou Te Encontrar De Repete Pra Gente Tentar Retar Nossos Laços De Amor Faz Tempo Que De Lones Não Rola Nada Você Ainda É Dona Do Meu Corpo Minha Aura Minha Alma Ainda Estou Sozinho Só Pra Ver Se Você Volta Eu Me Guardei Só Pra Ver Se Você Volta Quando Lembro do Nosso Prazer Que Saudade E Ainda Estou Sozinho E Ainda Estou Sozinho Só Pra Ver Se Você Volta Quando Lembro do Nosso Prazer Que Saudade E Ainda Estou Sozinho Só Pra Ver Se Você Volta Eu Me Guardei Todinho Só Pra Ver Se Você Volta Quando Lembro do Nosso Prazer Que Saudade Não Te Esqueci Obrigado Obrigado Te Dou Meu Coração Mas Chega Dessa Sol Eu Acho Que Eu Acho Que Pra Gente Ser Feliz Não Cabe Mais A Dor De Uma Ilusão Tô Sem Entender Quem De Nós Alguém Que Faça Alguém Que Faça Tudo O Que Eu Fiz Te Dando Só Carinho E Atenção Tô Sem Entender Quem De Nós Quem Sentenciou Meu Coração Quem Avaliou O Que Eu Errei Quem Subestimou Minha Paixão Por Você Eu Te Quero Eu Te Quero Te Espero Se Você Quiser Liga Pra Mim Tá Difícil Pro Meu Vício Só De Imaginar Que É O Fim Quem Der Essa Paixão Sou Isso E Para Mim Que Fosse Sempre Assim Com Toda Emoção Te Dou Meu Coração Te Dou Meu Coração Te Dou Meu Coração Mas Chega Dessa Solidão Solidão Quem Dela Essa Paixão Quem Dela Essa Paixão Sou Isso E Para Mim Que Fosse Sempre Assim Com Toda Emoção Te Dou Meu Coração Mas Chega Dessa Solidão Solidão Eu Acho Que Pra Gente Ser Feliz Não Cabe Mais A Dor De Uma Ilusão Você Entender Quem De Nós Alguém Que Faça Tudo O Que Eu Fiz Te Dando Só Carinho E Atenção Você Entender Quem De Nós Quem Sentenciou Meu Coração Quem Avaliou O Que Eu Errei Quem Subestimou Minha Paixão Por Você Eu Te Quero Te Espero Se Você Quiser Ligar Pra Mim Tá Difícil No Meu Vício Só De Imaginar Que É O Fim Quem Der Essa Paixão Sorrisse Para Mim Sorrisse Para Mim Que Fosse Sempre Assim Com Toda Emoção Te Dou Meu Coração Te Dou Meu Coração Mas Chega Dessa Solidão 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 Quem Der Essa Paixão Sorrisse Para Mim Que Fosse Sempre Assim Que Fosse Sempre Assim Com Toda Emoção Te Dou Meu Coração Te Dou Meu Coração Mas Chega Dessa Solidão 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 E Der Essa Paixão Sorrisse Para Mim Que Fosse Sempre Assim Com Toda Emoção Que Fosse Desse Com Toda Emoção Individual Com Toda Emoção A CIDADE NO BRASIL 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 Sem filha só tá mais filha só nascer, que bom Ei, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza Ei, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a flor, a turi, eu escutuando a natureza E é tudo aí, nós pegamos os olhos e se percebemos Toda a sua falta é feliz e cruz É só abrir os braços para ele Toda a sua falta impede o coração A de ser bom Sem filha só tá mais filha só nascer, que bom E aí, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza É, foi assim que tudo começou Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza E aí, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza E aí, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza E aí, de amar, somos cantos floridos, também vou viver Beleza, veja a flor, a turi, eu escutuando a natureza De amar, é de amar De amar, é de amar De amar Amém.